Em 2011, 2012, eu passava por um processo de muita auto-reflexão, sozinho. Conheci meu grande sogro e ele começou a me abrir a cabeça com cursos, treinamentos e indicações, até que ele me indicou o curso do Tamer. Quando eu fiz o seu curso, a sua imersão, o seu treinamento de três dias, eu era uma pessoa. Quem eu era? Eu era professor de sala de aula, eu era gestor de pessoas, e eu achava que me conhecia, porque eu já trabalhava há 15, 16 anos, então eu já tinha formatado na minha mente. Nasci para dar aulas, nasci para me comunicar com o público, ensinando as pessoas a ingressarem na universidade. Eu sempre fui professor de nível em ensino médio, treinando alunos para ingressarem na universidade. Mas, na verdade, quando eu fiz o curso, eu tenho para mim que uma das coisas que eu mais descobri na minha vida foi a minha potência, foi a minha verdadeira identidade. Então, eu fui buscar muitas raízes, entender muito a minha construção, e é daí que eu defendo muito essa importância do questionamento, das reflexões, de você andar bem acompanhado, de você montar constantes exercícios de autoconhecimento. Então, eu quero aproveitar esse gancho do que eu estou testemunhando do que aconteceu comigo, porque, a partir do seu treinamento, é como se eu me sentisse olhando com um véu, uns óculos embaçados, e aí o treinamento do Tamer, a figura do Tamer, os ensinamentos do Tamer, eles deram uma limpada nos óculos, me tiraram esse véu, e aí falaram, Eduardo, o mundo é muito mais amplo do que você enxerga. O mundo é muito maior para você do que você entende. Eu fui criado num processo de comparação com a minha irmã. Eu tenho uma irmã, cinco anos mais velha que eu. E aí, coitados, os meus pais, principalmente minha mãe, acabou me trazendo para um universo de criação em que eu sempre fui muito comparado ao que eu tinha que fazer, a quem eu tinha que ser. E eu nunca tive a liberdade de ser quem eu queria ser. Meu pai faleceu, eu tinha 24 anos. Minha mãe faleceu, eu tinha 27 anos. Eu ancorei na figura do trabalho para que eu ali, então, visse que eu tinha valor. Não, agora eu posso ser Eduardo Valadares. Ó, onde eu trabalho? Olha o que eu represento. Quando eu fiz a imersão do Tamer, eu descobri várias coisas. Mas uma das coisas mais preciosas que eu descobri foi ouvir a voz do coração. Não. Legenda por Sônia Ruberti